Fala galera, bora comentar a vitória por finalização da Bia Mesquita no Spaten Fight Night e logo após eu também vou comentar sobre a luta do Anderson Silva ó, lembra aí de seguir, compartilhar, comentar, tudo isso vai ajudar bastante hein a Bia no Spaten Fight Night, né, ela que é uma multicampeã de Jiu Jitsu viu todos os títulos aí que podia no Jiu Jitsu, no ADCC também e aí foi se desafiar no MMA, né, o que representa o mais alto nível do Jiu Jitsu é você representar no MMA, e ela acabou tendo uma atuação perfeita até questionaram a adversária dela, porque parece que ela não tinha currículo eu até concordo que a Bia devia pegar uma pessoa mais gabaritada, mas ela fez o dela por quê? Porque ela saiu com a cara completamente limpa e finalizou a luta o mais cedo possível ainda no primeiro round, e essa é a atuação perfeita para um lutador de Jiu Jitsu no MMA talvez se tivesse tomado um knockdown, talvez se a luta tivesse durado 3 rounds ou 2 e ela se expusesse um pouco mais, aí a gente podia questionar a atuação dela mas não foi o caso, então bora ver aqui como é que foi, né uma coisa muito importante na questão da distância é a questão da aproximação, né que envolve até golpes de boxe o lutador de Jiu Jitsu, ele tem que ter essa compreensão da aproximação eu sou professor de Jiu Jitsu, se chega um cara na minha academia e fala eu quero aprender o berimbolo, eu jamais posso chegar e falar não, eu não vou te ensinar porque isso aí não é do meu tempo, né e a questão da aproximação é a mesma coisa, se chega alguém questionando como é que se aproxima na situação de defesa pessoal o professor de Jiu Jitsu também tem que estar pronto para responder essa pergunta e como está tudo muito amplo, modernizado, globalizado e unido a gente utiliza golpes de boxe, foi o que a Bia fez, ó começou a luta, ela ficou pintando com a mão da frente na luta de striking à esquerda, né no caso, o golpe mais forte fica para trás no meu caso, o caso dela lá era a direita, a perna direita e ela ficava pintando com a mão da frente até que ela deu um jab, que é o golpe reto com a mão da frente e um swing aqui, ó para se aproximar e já caiu no double leg certinho né, então ela pintava essa questão da finta para o lutador de Jiu Jitsu é extremamente importante e que situação é essa? é a situação que um especialista do Jiu Jitsu vai lutar contra alguém um striker ou qualquer outro lutador de MMA o que que o outro lutador de MMA vai fazer no campo inteiro praticamente? vai tentar pegar um golpe de encontro que é um uppercut ou uma ajoelhada e esses golpes são brutais são os golpes que mais machucam na luta porque são de encontro, sua cabeça está indo na direção do golpe então é muito importante para o lutador de Jiu Jitsu nessa situação que o adversário sabe que o cara vai tentar levar ele para o chão são diversos casos isso acontecer com o Demian, está acontecendo com o Rodolfo todos esses caras que são o nome do Jiu Jitsu o adversário sabe que ele vai derrubar e aí é quando aumenta o nível da aplicação do Jiu Jitsu porque você tem que finalizar o cara mesmo ele sabendo o que você vai fazer e beleza, então a Bia pintou bastante quando ela sentiu a confiança, deu o jab, swing e já caiu no double leg e aí a adversária bem sucedidamente conseguiu levantar a primeira vez já caíram no Wizard e a Bia caiu aqui na cinturada ela usando o Wizard aqui porque o Wizard é o que impede de ir para as costas quando ele no caso envolve o meu braço quando não tem o Wizard, o que acontece? eu estou nas costas e aí a Bia aqui teve que ir para outra variação da cinturada uma outra coisa que a gente já tem que desmistificar na cinturada é ficar muito com o quadril para trás que era uma coisa que a gente fazia para querer dar uma ajoelhada aqui no caso, se eu for derrubar eu tenho que estar com o meu quadril bem colado nele aqui até na frente do corpo que aí foi quando ela trouxe a menina para o meio e botou ela para o chão eles caíram, elas duas caíram nessa porção de meia guarda e aí a Bia fez uma parada muito eficaz que é o que? fechar um triângulo ela mesmo fecha um triângulo aqui na meia guarda isso no intuito de prender a menina por baixo até ela ter sentido a confiança de que ela ia progredir de posição então a meia guarda no MMA é a melhor posição para controlar a pessoa embaixo porque tem uma perna presa esse triângulo que a pessoa de cima fecha na meia guarda ele é bom até para evitar alguns ataques que a pessoa de baixo pode ter no Jiu Jitsu, por exemplo, no Submission meia guarda profunda, por exemplo ele vai entrar na meia guarda profunda eu fecho um triângulo aqui e aí a mão dele não passa outra coisa também que esse triângulo que eu faço na perna evita é aquele cadeado que ele faz na perna quando ele faz esse cadeado na perna quando eu sei que eu vou rolar que eu vou lutar com uma pessoa que faz esse tipo de cadeado eu já escondo minha perna aqui na meia guarda ele fica sem ter como fazer beleza, aí vamos voltar na luta lá da Bia a menina já tinha tentado sair de todas as maneiras e começou a espernear demais foi quando a Bia teve a confiança de ir para a montada na montada ela manteve o quadril pesado o tempo todo cruzou os pés aqui e ficou o tempo todo pesando e aí começou a bater na Jojo a Jojo eventualmente tentou aqui abraçar que é uma reação muito natural para quem está sendo montado a Bia continuou batendo aqui no ouvido que é um golpe muito eficiente que vai deixando os onzos e aí a Jojo já tinha tentado sair de todas as maneiras até que ela tomando prejuízo aqui resolveu virar de costas fez a barrigada, foi saindo, o braço dela até ficou preso e a Bia já aliviou o quadril e botou no espalha-frango inclusive ela já botou o espalha-frango pegando o estrangulamento fez um mata-leão muito eficaz que é bem difícil de fazer com a luva de MMA porque ela conseguiu passar a mão para trás geralmente a gente vê o mata-leão na MMA assim mas o correto é passar conforme ela fez e a única opção da Jojo foi bater vamos ver umas coisas aqui na questão dessa transição da montada para os palha-frango que também aconteceu lá na luta uma coisa interessante que a Bia fez é o que? no momento que ela tem o feeling que a adversária dela vai virar de costas, ela alivia a pressão para permitir que a adversária vire de costas e aí recoloque imediatamente os ganchos então vamos ver lá eu estou dando a pressão eu vi que o Gabriel aqui vai virar de costas virou eu alivio um pouco essa pressão para meio que deixar ele fazer o que ele quer não como ele quer vamos de novo pressão aqui no meu quadril ele vira de costas eu relaxo e já coloco os ganchos e no caso ali do espalha-frango da Bia ela espalhou o frango quer esticar as pernas lá para trás e der essa pressão no quadril ao mesmo tempo que ela já levantava o pescoço da Jojo aqui que tira toda a tração dela e aí encaixou o golpe e foi bem interessante também porque em especial a mão da Jojo ficou presa o braço dela ficou completamente dobrado porque antes disso ela tentou enfiar a mão por aqui para sair ela estava tentando de tudo só que aí talvez ela teve uma percepção rápida ali que ela andava com a lutadora de jiu-jitsu que a Bia talvez fosse pegar um triângulo daqui porque um braço dentro e um braço fora na montada ou na guarda é o triângulo e aí ela resolveu virar de costas só que o braço ficou preso ficou até em uma posição aqui e aí foi quando ela pegou agora vamos ver o espalha-frango em outra situação uma coisa que eu estou querendo mostrar uns detalhes aqui do espalha-frango vamos dizer aqui que eu estou nas costas por cima ele está aqui nessa base vamos por uma situação de rola porque situação de luta é aquilo que acontece mesmo ela já vem puxando o pescoço uma maneira mais técnica de botar ele aqui na posição do espalha-frango eu vou com os meus dois braços por baixo aqui e aí vou esticar minhas pernas lá para trás e aqui está um detalhe para eu manter o espalha-frango vamos voltar um minuto aí Gabriel olha meus ganchos onde é que estão estão na altura aqui do quadril dele no espalha-frango a mesma coisa quando meus ganchos estão na altura do quadril os joelhos dele ficam no chão o que ele consegue fazer aqui mesmo eu estando na posição superior ele consegue ficar de frente para mim ele vai virando agora vamos ver o que que impede isso ele está lá de quatro apoio então eu chego com as duas mãos aqui por debaixo do braço tipo ganhando as esgrimas pelas costas e estico lá agora eu mantenho os meus dois pés na altura da coxa dele bem perto do joelho olha o que acontece lá as pernas dele saem do chão e não dá condição dele se virar mais e o tempo todo eu vou mantendo essa pressão e uma maneira boa de estrangular daqui é o que eu viro o rosto dele para um lado usando o antebraço e aí eu pego para o outro aqui eu não preciso nem me preocupar em virar a palma da mão para mim eu só vou para frente vamos ver de novo ele está geralmente com o queixo encolhido aqui aí eu viro a cabeça dele para um lado e já vou pegando para o outro e finalizo aí beleza galera essa daí então foi a finalização da Bia vamos comentar um pouco a minha opinião sobre a luta do Anderson também que ele enfrentou o Sonnen e a gente em uma expectativa o que eu acho que deveria ter acontecido naquela luta foi uma luta de exibição eles se tocaram eles devem ter combinado aquilo ali ou o próprio evento combinou aquilo ali para dar um show mas isso aí vai machucar um pouco as outras de boxe aqui no Brasil porque teve aquela do Bambanho Popó todo mundo achou que ia ser uma coisa que o Bambanho ofereceu uma resistência e depois ele informou ali que fez um market todo para atrair luta e só ganhar o dinheiro no bolso e agora mais uma vez a gente ficou esperando a madrugada toda para ver um espetáculo para ver o Anderson meter a mão no cara de verdade e teve aquela mamãezada lá que a gente viu e ninguém foi formado daquilo e agora vamos voltar no tempo um pouco vamos voltar 12 anos atrás 2012 2011 o que o Sonnen falou o Sonnen falou das crianças no Brasil falou na mulher do Anderson ele não podia pisar no Brasil naquela época teve amigo meu gente próxima minha que falou cara se eu ver esse cara no Brasil eu vou pegar um avião vai lá pegar esse cara o próprio UFC estava preocupado com a segurança dele entendeu e o que eu acho que o Anderson tinha que ter feito ali dentro da regra dentro do esporte porque o Sonnen entregou o jogo depois depois do Sonnen ver o McGregor todo mundo entendeu o que era o Crash Talk todo mundo entendeu o bem que isso fez para o crescimento do esporte mas o que o Anderson tinha que ter feito era ter aniquilado era ter realmente arrancado a cabeça do cara dentro da regra por que? porque era uma luta dentre eles ele tinha que ter realmente defendido uma honra porque o Sonnen realmente falou das crianças falou da própria mulher do Anderson eu acho que ele poderia ter mostrado hombridade nesse sentido e ter defendido a família dele e tem coisas que depois que você fala mesmo o cara tendo tendo se perdoado ou a gente tendo entendido o jogo do cara e ele ter gerado grana para você e depois vocês ter virado amigo ter feito aquele negócio de dar rosa um para o outro mesmo depois disso o que foi falado está falado e ele ia fazer uma coisa totalmente dentro da regra que era realmente arrancar a cabeça do Sonnen ali dentro do ringue botar ele para para knockdown e a gente vê isso acontecer a gente viu que lá na luta do Popó o Popó ele botou a mão com firmeza no Whindersson mesmo porque tem certas coisas que vai além do esporte mas como está na regra do esporte você tem todo o seu direito de manter a sombridade ali certo? então essa é a minha opinião de qualquer forma parabéns aos dois e é isso ouço